Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo que você assiste, certo? Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Obrigado por assistir, se inscreva no meu canal e dê um like abaixo.